Olá pessoal, falando de a Fazenda 14, domingo dia 27 de novembro, pouco antes da prova do Lampião, Galisteu deu detalhes da roça desta semana que será falsa. Após a vinheta, vamos comentar! Inscrevam-se no canal, ativem o sininho para receberem todas as notificações, deixem o like, que assim o YouTube entende e oferece para mais pessoas o vídeo. A formação acontecerá normalmente. Na quarta-feira, a prova do fazendeiro será válida para o vencedor, que cumprirá suas obrigações e terá todas as regalias do cargo. Na quinta-feira, acontece a eliminação e o peão ou a PO que for o mais votado será encaminhado para o rancho e saberá que não houve eliminação. Já na sexta-feira, o peão ou a PO, vencedor da roça falsa, escolherá dois participantes que serão convidados para ficar à tarde de sexta-feira no rancho, onde poderão ver algumas imagens, fazerem estratégias e fofocar. No final da tarde, os dois peões retornam para a sede, mas, se falarem algo que dê a entender o que realmente está acontecendo, haverá uma roça relâmpago para eliminar um deles. E no sábado, 3 de dezembro, o peão ou a PO volta para a sede com uma grande surpresa. Quem você gostaria que fosse o vencedor nessa roça falsa? Logo volto com mais um vídeo para comentar. Este foi mais um Plantão Comentei. E agora, espero que vocês comentem bastante, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receberem todas as notificações, deixem o like e até o próximo vídeo. Um carinho da Jana. Tchau!